Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Agora mudou tudo, né? Rendia um pouquinho só mais que a poupança, agora mudou para 100% do CDI. É, tá exatamente igual agora o Nubank, o Mercado Pago, o PicPay e por aí vai. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank mudou tudo, agora rende 100% do CDI. Exatamente isso que você ouviu, o PagBank agora rende 100% do CDI, o que faz que seu saldo diário renda 109% da poupança. Já sem imposto de renda. Lógico, desde que você não utilize nos 30 dias o valor que você aplicou lá no investimento do PagBank. Tá certo? Como que vai funcionar? Você dentro do aplicativo do PagBank, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai entrar na sua conta do PagBank, tá vendo? E onde você está vendo aí reais a receber, está vendo esse saldo aí de R$14,84? Este é o valor meu que está aqui já há alguns dias, tá certo? Imagina esses R$14,84 sendo investido aí, no caso, no PagBank. Mas como que eu invisto no PagBank? Já está investido esse valor que está vendo aí de R$14,84, que é o saldo da minha conta do PagBank. Se este valor permanecer por 30 dias, ele vai sofrer aí 100% do CDI, no caso, igual o Nubank faz, igual o Mercado Pago faz, igual o PicPay faz. Então, é exatamente os mesmos investimentos, é 100% do CDI, que essas outras empresas fazem também, tá? E aí o PagBank mudou a sua forma de fazer o investimento. Se você manter 30 dias consecutivos o valor sem mexer nele, ele sofre, então, o rendimento 100% do CDI, tá ok? Manteve o dinheiro aqui, você já está sofrendo aí os investimentos, tá certo? Vamos ver um exemplo do investimento, então, do PagBank. Se no dia 10 de janeiro você fizer um depósito de R$1.000,00 na sua conta PagBank, no dia 10 do mês seguinte, se mantiver o dinheiro na sua conta pelo período de um mês, exemplo, 10 de janeiro a 9 de fevereiro, tá certo? Você receberá um rendimento aproximado de R$3,46, dependendo do índice do CDI. Vamos pegar um exemplo. Caso no dia 25 de janeiro, tá? Por exemplo, você retira R$300,00 da sua conta. No dia 10 de fevereiro, você receberá um rendimento aproximado de R$2,42, dependendo do índice do CDI, referente ao saldo remanescente, que permaneceu na conta pelo período de um mês completo, tá? Então, agora, devido a muitos pedidos, o PagBank, acredito que ouviu os seus clientes, o seu público, e agora traz esta modalidade 100% do CDI. Leandro, então, se eu deixar o meu dinheiro no PagBank, vai acontecer exatamente como acontece no Nubank, no Mercado Pago, no PicPay? A forma de fazer o pagamento é diferente, pois o PagBank só vai demonstrar o valor que rendeu quando completar 30 dias, tá? Nos demais, eles rendem diário. Se você colocar o seu dinheiro nos concorrentes do PagBank, você vai verificar que vai rendendo diário, tá? No do PagBank, completou 30 dias no ciclo, você vai receber o valor na sua conta dos rendimentos, tá certo? Leandro, pode sofrer bloqueio judicial, então, se eu fizer investimentos na conta do PagBank? Sim, pode sofrer bloqueio judicial, como pode acontecer também nos demais concorrentes, tá bom? Tá aí pra vocês a novidade do PagBank agora com investimento 100% do CDI. Caso você não tenha a conta do PagBank, o link pra você abrir a conta e ter os cartões PagBank vai ficar embaixo do vídeo. Só lembrando que este é o cartão de crédito parcelado do PagBank, internacional visa, sem anuidade. Este é o cartão pré-pago, onde você precisa recarregar o cartão pra usar ele na modalidade crédito. Este é o cartão da conta, o champanhe. Ele é grátis e você não precisa recarregar o cartão, e sim manter dinheiro, saldo e conta. Lembrando que o dinheiro, saldo e conta, rende 100% agora do CDI, desde que complete o ciclo de 30 dias, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje a meu amigo Rodrigo dos Santos, um grande abraço. Cláudio Honor Figueira, São Paulo, um grande abraço. Marco Antônio, Ipatinga, Minas Gerais, um grande abraço pra você também. Rafael Levi, São Paulo, capital, um grande abraço. Adelino Fernandes, Osasco, São Paulo, um grande abraço. O pessoal aí de Guararema, um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.